O que é o Samsung Galaxy Note 10.1? Aqui temos o novo Samsung Galaxy Note 10.1, que é um tablet de 10.1, só que funciona também com uma caneta tal e qual como o Samsung Galaxy Note, que já testámos no computação digital. O Galaxy Note 10.1 funciona sobre o Android Ice Cream Sandwich, tem realmente um design muito parecido com o Galaxy Tab 2, como podem ver, é tudo muito, muito idêntico. A grande vantagem do Note 10.1 é realmente o uso da caneta. Por exemplo, temos aqui a ceder à revolução digital. Aqui está. Podemos carregar prolongadamente no ecrã, aqui seleciona o texto, para tirar um screenshot, que depois podemos utilizar, podemos logo aqui anotar, com vários tipos de caneta e pincéis. Como podem ver, e depois guardar a nossa captura de ecrã, para posteriormente utilizarmos instrumentos, notas, ou enviarmos por e-mail, ou por tudo, partilharmos com quem quisermos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.